Estamos começando nesta segunda-feira, mais um jogo rápido aqui dentro do Comando 91, pela 91FM e também pelo nosso canal no YouTube, NN Play e NN Play Esportes. Vamos começar o nosso jogo rápido de hoje com o nosso comentarista Canhão, Viderlan Araújo. Bom dia! Estamos chegando aqui no jogo rápido nesse início de semana para trazer na programação da NN toda a nossa análise a respeito dos momentos dos clubes de Alagoas, já que cada um vive sua realidade quando estamos falando de Série B em andamento, Série C e a Série D. O final de semana foi de muito trabalho para as nossas equipes e agora chega o meio de semana com aquela ideia de colocar tudo que foi trabalhado de fato para o campo da prática. Mais precisamente, o Asa, que vive agora toda essa euforia pela mudança no comando técnico com a saída do Paulo Roberto para a chegada do Celso Teixeira, será uma semana de muita motivação no alvinegro e de colocar em prática algumas mudanças que o torcedor espera para fazer a equipe jogar melhor. Convencer é o que o Asa tem precisado fazer para o torcedor. Precisamos acompanhar essa ideia mesmo de mudança no comando técnico e pelo que nós estamos vendo do Asa na Série D, desde que começou a competição, tive o prazer de comentar vários jogos do Asa, quase que todos os jogos nesta primeira fase e acompanhamos uma equipe que passou por diversas mudanças, mas não conseguiu, mesmo com todo o volume de mudanças significativas em peças no elenco, apresentar um melhor futebol, ou seja, mudar a sua postura. Com a chegada do técnico Celso Teixeira, essa expectativa é de que o time passe realmente a exercer no campo da prática, nesta partida de quarta-feira contra o Fal, com esse poder de reação, porque o Asa vem de resultados negativos, são quatro derrotas consecutivas nas últimas quatro rodadas e que acabou prejudicando um pouco aquela ideia de que o time chegaria nas últimas rodadas, dependendo apenas de si e com muita tranquilidade, com a classificação assegurada até de forma antecipada. Isso será muito difícil daqui pra frente, mas o Asa precisa pensar jogo a jogo. Primeiro o Falco nesta quarta-feira, logo depois, no final de semana, o Sergipe novamente em Arapiraca e até então o Cruzeiro de Arapiraca. São três jogos no Coracida Mata Fonseca que o Asa precisa, na pior das hipóteses, pensar em pelo menos sete dos nove pontos possíveis que estarão em disputa para poder continuar sonhando, subir, ganhar algumas posições e permanecer no grupo de classificação nesta Série D, neste grupo quadra em 2023. À noite, no Futebol Show, nós estaremos de volta na programação da NN com mais informações ao lado dos companheiros neste início de semana. Um grande abraço e uma ótima sequência de jogo rápido dentro do Comando 91. Valeu, Vitor Maraújo, esse é o comentarista canhão do rádio e da internet. Vamos direto para as informações do time do Cruzeiro, que já está em Aracaju, onde joga amanhã lá na Arena Batistão contra o time do Sergipe. Quem traz as informações do Cruzeiro é ele, Everton Luiz. Bom dia! Bom dia! Um abraço para todos que acompanham agora o NN Play e também a NN FM. Vamos falar do time do Urso, do Cruzeiro, que teve um final de semana de muito trabalho. Lembrando que a última partida oficial pela Série D, o Urso venceu a Jacuipense pelo placar de 1x0 jogando no estádio Guaraci da Mata Fonseca, jogo que aconteceu no dia 18 de junho. De lá para cá, muito trabalho, pensando então no jogo de amanhã, terça-feira. O adversário será o time do Jipão, o Sergipe. E ontem, domingo, a delegação, por volta das 19h, deixou a capital do Agreste com destino a Aracaju, aonde já está hospedado tranquilamente, aguardando o início da partida. Mas hoje ainda tem uma atividade, aquele treino mais leve para o técnico Adriano Rodrigues passar para o seu grupo, para os jogadores, tudo aquilo que será necessário colocar em campo para somar mais pontos na tabela de classificação. Uma ótima semana para todos. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Everton Luiz. Um grande abraço. Hoje com as informações do Urso. Boa sorte para o time do Cruzeiro amanhã, diante do time do Sergipe, lá em Aracaju. E agora vamos ao comentarista fera do rádio e da internet, André Áviles. Semana começa uma semana, sim, eu diria que o início de semana decisiva para as pretensões dos dois times de Arapiraca. O Cruzeiro, que joga amanhã, e o Asa, que joga na quarta-feira. Aliás, o Asa, que está voltando hoje, né? Lá de Camaragibe, para Arapiraca. Deve concentrar para o jogo que acontece na próxima quarta. André Áviles, bom dia. Muito bom dia, Clevânio. Bom dia para você que está acompanhando a NNFM e também o NNPlay. Primeiro, falar do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo de seis pontos. Aliás, a rodada do Brasileirão da Série D, essa décima rodada, é uma rodada muito decisiva. E o Cruzeiro faz o que vem fazendo nos últimos jogos. Uma logística muito interessante para que os jogadores cheguem descansados para as partidas. O Sergipe, que é, logicamente, um adversário difícil de ser batido no Batistão, não vence a quatro jogos. São quatro jogos sem vencer do Gipão. Então, o Cruzeiro tem essa possibilidade também de não deixar que o Sergipe vença. E, lógico, ponto A. Ponto A nessa rodada vai ser muito importante para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem 12 pontos, a mesma pontuação do terceiro e do quarto colocado. Então, até com combinações de resultados, por exemplo, se ele empata o jogo e chega a 13, com todos os outros resultados, inclusive com o confronto direto, o time do Cruzeiro pode ficar no G4. Então, um ponto já é importante para o Cruzeiro. E, certamente, o time do técnico Adriano Rodrigues está trabalhando muito bem para isso. Repito, logística. Isso aí já tem o trabalho de Marcelo de Jesus, com certeza, para que os jogadores cheguem descansados. E, lógico, o técnico Adriano Rodrigues possa fazer alguns ajustes. Ele que vai precisar mudar obrigatoriamente na defesa, porque o Veracruz não joga, fez a cirurgia na face e, infelizmente, vai ficar um bom tempo sem jogar na equipe do Cruzeiro. Mas, lógico, mantendo o que fez contra o Jacuipense, certamente, no segundo tempo, o Cruzeiro pode pontuar, pode conseguir pontuar contra a equipe do Sergipe. Já o Asa vive uma pressão e uma obrigação. Tem que vencer, de todo jeito, o Falcon aqui em Anapiraca. E isso pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo a partir da mentalidade de cada jogador. No entanto, certamente, vai ter um ânimo maior, porque o técnico Celso Teixeira chega. Teve também esse trabalho lá em Camaragibe, no CT do Retro. É algo importante, inclusive, até para unir o grupo e fazer alguns ajustes do que não estavam sendo feitos nos últimos jogos. Principalmente, o Asa que vive um desastre até o momento com o Brasileirão da Série D em termos de campanha. Mas a expectativa é que o Asa melhore. Certamente, o ânimo vai melhorar. Agora, a gente vai ver o que é que o Celso Teixeira preparou para esse jogo contra o Falcon. A sua estratégia, o plano de jogo para ser executado. E, certamente, o Asa conseguir a vitória. No entanto, como eu disse, obrigação que vira pressão. E a gente vai ver o que vai acontecer na próxima quarta-feira. E o Asa, amanhã, o Cruzeiro contra o Sergipe. Lógico, a gente vai bater muito papo, falar muito sobre futebol, hoje, a partir das 19 horas, no Futebol Show. Beleza, André. Tá certo, então. Boa sorte para as nossas duas equipes aqui de Arapiraca. Vamos direto para Maceió, porque amanhã já tem mais um elo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Sergipe vai jogar fora de casa, contra o Criciúma. O CSA joga na quarta contra o América de Natal, em Maceió, pela Série C. Quem traz as informações desse vício de semana das duas equipes da capital alagoana é ele, Alain Jones. Bom dia. Bom dia, Clevânio. Bom, a gente começa falando do Sergipe, o galo que já está em Florianópolis, viajou ontem à tarde, e deixou o seteninho do galo na Barra de São Miguel. Ontem, pela manhã, fez uma última atividade em seu centro de treinamento. Depois, viajou para a capital catarinense. Já está em Florianópolis. Hoje, a delegação, os jogadores regatianos fazem o último treinamento e depois seguem para a Criciúma, local do jogo de amanhã, contra o time catarinense, contra o Criciúma, às sete horas da noite, no estádio Heriberto Ilsen, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O galo, que segue aí na 15ª posição, na classificação, com 15 pontos conquistados. Se vencer o Criciúma fora de casa, chegará aos 18 pontos e pode até subir para a 12ª posição. É um jogo difícil. Criciúma está em cima da tabela, faz uma ótima campanha na Série B, e o Criciúma vai tentar surpreender esse adversário longe do seu torcedor. A novidade entre os relacionados, quem viajou com a delegação, foi o atacante Anselmo Ramon, que já está recuperado de uma lesão no ombro. Anselmo Ramon ficará à disposição da comissão técnica, mas não deve entrar no time titular. Ficará com opção no banco de reservas no jogo de amanhã. Pelo menos essa é a ideia inicial do técnico Daniel Paulista, já que Anselmo Ramon está sem ritmo de jogo. Há quatro partidas. Ele desfalca o time do CRP e o ataque, o ombro e o Renato vendendo muita conta do recado do Clube de Regatas Brasil. Bom, a gente fala agora do CSA. O Azulão segue trabalhando sob o comando do técnico Marcelo Cava, esse novo comandante. No último sábado apresentou-se o novo reforço, o meio-campista Maciel, de 28 anos, que estava no Caxias. Chega para fortalecer o setor de criação do centro esportivo alagoano. E hoje, a diretoria do CSA, o Departamento de Futebol, já corre aí para tentar regularizar esse jogador para que ele possa ficar à disposição da comissão técnica para o jogo de quarta-feira contra a equipe do América de Natal. Às oito da noite, o estádio Rei Pelé passa o local que comanda o treinamento. hoje e amanhã, amanhã encerra a preparação, depois os atletas azulinos entram em regime de concentração para o duelo decisivo contra a equipe Futebol no Rei Pelé. É um jogo difícil e o CSA vai se dar uma nova vitória. Já são dois jogos sem vencer na Série C e o azulão quer esses três pontos para votar o G8 da competição nacional. Bom, meus amigos, aqui direto de Maceió, com informações do CRB e do CSA, Alan Jones, para o jogo rápido desta segunda-feira. Forte abraço a todos. Valeu, Alan. Um abraço para você e agora vamos direto para o comentarista Felipe Lima falando, claro, sobre esses encontros, não é? Primeiro amanhã do CRB e na quarta-feira do CSA. São dois jogos complicados, pois não, Felipe? Muito bom dia para você ligado aqui no Jogo Rápido nessa segunda-feira iniciando mais uma semana após os festejos de São João sempre desejando uma ótima semana para todos nós. Vamos falar um pouquinho do CRB, o CRB que entra em campo amanhã. Um jogo válido pela décima-quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B diante do Criciúma. Jogo importantíssimo para o Galo. que é o décimo quarto colocado com 15 pontos. O CRB que vem de um empate contra o time do Ituano jogando no estádio Rei Pelé. Jogando em casa o time ainda não tem ainda engrenado, né? Apenas uma vitória na competição que foi contra o Mirassol. Só que fora de casa o Galo já tem três vitórias, o que é importante se os principais pontos do time veio de vitórias fora de casa, a última delas contra a equipe do Ceará que foi um resultado bem convincente desse time do CRB. Como eu falei, em seis jogos o CRB jogando fora de casa, jogando fora de Maceió, o CRB conquistou três vitórias e outras três derrotas. Então, dos 15 pontos que o Galo tem, nove foram marcados, foram pontuados, né? Dentro, fora de seus domínios. Para o jogo de amanhã, o técnico Daniel Paulista deve manter a mesma equipe que vem jogando pelo menos a três jogos. Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão, no meio campo com Falcão, Julinho Valora e Lucas Lima, mais o João Paulo avançado. O ataque, Rômulo e Renato. o Anselmo Ramon chegou a viajar para a Criciúma para enfrentar a equipe do Criciúma e o Heriberto Wilson. Perguntado se ele seria titular o atacante de Espistú, disse que ainda isso fica por conta do treinador e, de fato, o Daniel Paulista deve apenas promover a entrada do Anselmo Ramon durante o decorrer da partida. Ele não deve ser titular do time do Daniel Paulista, deve ser exatamente o mesmo que vem jogando e jogando bem. diante dos adversários. Com essa escalação em específico, o time do Daniel Paulista conquistou sete pontos em nove possíveis. Então, é um time que vem dado muito certo, que ele conseguiu proteger bem a defesa regatiana, liberar dos seus laterais e alguns jogadores que são considerados chaves, como o próprio Renato e o João Paulo, subiram de produção e possivelmente o Anselmo Ramon deve ficar aí no banco de reservas e vai entrando, tentando se adaptar no time no decorrer do tempo. Ele deve entrar na partida durante o jogo e deve retomar essa posição de titular naturalmente, mas ainda não é algo confirmado para esse jogo. Amanhã, a gente vai trazer muito mais informações sobre esse CRP que aí sim com a característica mais concreta de escalação, de como o time deve jogar diante do Cricioma. Ótima semana a todos, uma ótima segunda, um abraço e até mais tarde no Futebol Show. Muito bem, tá certo, esse é o nosso Felipe Lima trazendo as informações, trazendo seu comentário sobre o CSI e também sobre o time do CRP. Bom, o Marco Aurélio vai trazer para a gente o giro do placar esportivo ou uma bola rolou para valer neste final de semana, sábado e domingo, séries A, B, C e D. Hoje também tem sequência ao futebol, tem mais um jogo hoje pela série C do Campeonato Brasileiro, tem série A. Hoje também tem o Vasco da Gama em campo, hoje à noite, enfim. Vamos lá então, Marco Aurélio daqui a pouco trazendo as informações, trazendo o giro do placar porque o Fernando Martins chega mais rápido do que imediatamente com as informações também sobre o técnico ao... aliás, técnico não aqui, eu tô falando, achei que seria, mas não é. É o Al-Rilau, lá da Arábia Saudita, que a gente tá negociando com o jogador Firmino, o alagoano Firmino. Será que vai pra lá, pra Arábia Saudita? Você iria, Fernando Martins, com o bom futebol que você tem recebendo uma proposta do futebol árabe? Bom dia. Ah, só se fosse pro time de Master, né? Ah, meu irmão, tudo jóia, tudo bom, meu querido? Tudo da paz, tudo tranquilo. Tudo bem, um abraço aí pra toda essa galera. Eu demorei um pouquinho porque eu tava ali treinando as pronúncias árabes. Deixa eu só fazer uma correção aqui, eu falei, eu falei, Al-Rilau, mas não é, é o Al-Ali, é o time que o Firmino está negociando, né? É por isso que eu tava treinando, porque o Al-Ali, Al-Rilau, depende de onde você é ali, entendeu? Mas tudo vai a ouro pra algum lugar. Negócio é o seguinte, o alagoano Roberto Firmino pode ser mais um nome a trocar o futebol europeu pela Arábia Saudita. Livre no mercado após encerrar o contrato com o Líber, o atacante brasileiro de 31 anos está no plano, no radar lá do Al-Rilau, no Al-Ali. O clube saudita negocia com o jogador e já prepara os exames médicos caso receba sinal verde. A informação é do jornalista ao Fabrício Romano, que é especialista em mercado de transferência. Revelado pelo Figueirense, Firmino chegou ao futebol europeu em 2010, 2011, quando assinou com o Hoffenheim da Alemanha. O Al-Ali foi o campeão da segunda divisão nacional na última temporada e busca reforços para a volta elite. Olha só, ele foi da segunda divisão, está buscando o Marrês, o City, o Mendigo, o Chelsea, deve ser anunciado oficialmente em breve. Você vê que o problema lá não é o dinheiro, né? O problema é o que quer ir para lá. Mas dinheiro os caras têm. E a Arábia Saudita, pô, imagina, vai ser treinada pelo Jorge Jesus, né? Vai ser uma coisa de louco. Vamos lá, gente. Não é só de petróleo que está a Arábia, não. A galera lá também está investindo no futebol, viu, Clevani? Muito bem, Fernando Martins. Vamos lá então para o Placar Esportivo, o giro do Placar Esportivo. Como eu falei há pouco, final de semana, bola rolou para valer. Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, bom dia, Clevani, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do jogo rápido com as informações do giro do Placar Esportivo desse final de semana, né? Teve bola rolando aí pela Série D, Série C, Série B e também Série A. Começando, eu vim com alguns jogos da Série D. Não jogaram nem o Cruzeiro, nem o Asa nesse final de semana, não vão jogar no meio de semana, mas teve bola rolando também pela Série D. No sábado, o Atlético empatou com vitória do Espírito Santo em 0 a 0. O Ecilio Luiz venceu o Concórdia lá de Santa Catarina por 2 a 0. O Santo André de São Paulo empatou com a Portuguesa do Rio em 0 a 0. Teve clássico também pela Série D lá em Brasília. O Celândia empatou com o Brasiliense em 1 a 1. Também teve o São Raimundo vencendo o Nacional do Amazonas por 1 a 0. O 15 de Piracicaba, Paulo Roberto está lá agora como técnico. Perdeu para a Inter de Nimeira no sábado por 1 a 0. O Águia de Marabá perdeu em casa para a Tuna Luso do Pará por 3 a 1. E também teve a vitória do Marigá em cima da Patrocinense por 1 a 0. Alguns resultados de sábado pela Série D. Também no domingo também teve bola rolando pela Série D. Deixa eu passar aqui alguns resultados da Série D de ontem, né? Ontem teve aí o Caxias vencendo o Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul por 2 a 0. Teve o Aimoré empatando com o Brasil de Pelotas em 1 a 1. E também teve a vitória do Princesa de São Limões vencendo o trem do Amapá por 2 a 1. Alguns resultados também da Série D. Pela Série C também teve bola rolando nesse final de semana. Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado o Manaus empatou com confiança em 3 a 3. O Clube do Remo empatou com o Figueirense em 1 a 1 lá no estádio Mangueirão inclusive com mais de 35 mil pessoas presentes aí na Série C. O Brusque venceu o Floresta do Ceará por 2 a 0 no sábado. Domingo também teve bola rolando pela Série C. Inclusive o jogo que aconteceu lá em Teresina no Piauí. O Autos empatou com o Pouso Alegre em 0 a 0. Volta Redonda venceu o Ipiranga por 2 a 1. E o São José do Rio Grande do Sul empatou com o São Bernardo de São Paulo em 2 a 2 alguns jogos aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora falando da Série B do Campeonato Brasileiro que também teve bola rolando nesse final de semana. No sábado o Botafogo de São Paulo perdeu para o Vila Nova de Goiás por 3 a 0 com resultado inclusive a Dilson Batista deixou o comando técnico do Botafogo lá de Ribeirão Preto. Também no sábado o Havaí empatou com o Londrina em 0 a 0 na ressacada. Na Arena com o Dar Chapecão S1 Cristiúma também 1 e a Tombense perdeu em casa para o Novo Horizontino por 2 a 1. Já ontem também teve bola rolando pela Série B o Mirassol venceu o ABC por 3 a 2 o Sampaio Corrêa jogando lá no Estádio Castelão em São Luís empatou com o Ceará em 1 a 1 e o Guarani venceu em casa jogando no Estádio Brito de Ouro venceu o Vitória da Bahia por 2 a 0 resultados aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora falando do Brasileirão da Série A também teve bola rolando nesse final de semana no sábado o Atlético Paranaense venceu o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 1 na Arena Castelão Fortaleza venceu o Atlético Mineiro também por 2 a 1 e o Cruzeiro venceu o São Paulo por 1 a 0 lá na Arena em Independência no sábado. Já ontem pelo Brasileirão da Série A também teve bola rolando ontem inclusive com a goleada do Grêmio né ontem o Palmeiras perdeu em casa para o Botafogo por 1 a 0 o Grêmio goleou o Curitiba por 5 a 1 lá na Arena do Grêmio o América Mineiro perdeu em casa para o Inter por 2 a 1 o Red Bull Bragantino venceu aí o Goiás por 2 a 0 e o Santos ontem jogando com os portões fechados lá na Vila o Belmiro perdeu para o Flamengo por 3 a 2 resultados aí desse Brasileirão da Série A e também Série B Série C Série D aqui dentro do giro do placar esportivo jogos deste final de semana Clever Henrique Valeu Marco Aurélio um abraço para você então bom dia é isso gente finalizando aqui o nosso jogo rápido desta segunda-feira a gente volta a falar de futebol às sete da noite no Futebol Show com toda a seleção NN